Oi gente, bom dia. Estamos aqui no aeroporto Terezina, recebendo aqui a nossa querida ministra Damaris Alves, ministra da Mulher da Família dos Direitos Humanos do governo Bolsonaro, que veio aqui a convite, que fiz, fazer visita técnica para ir ao hospital Tibério Nunes em Floriano, conhecer o protocolo Covid-19, viu ministra? Ela está chamando o protocolo e o objetivo é salvar vidas. Vamos conhecer o protocolo, acompanhar o trabalho da equipe médica e daqui para o Brasil inteiro, salvando vidas. Que Deus abençoe o Piauí!